Mais uma vez de conversar com Daniel Toledo, muito prestigiado, muito querido aqui na nossa programação. Daniel Toledo, que é advogado da Toledo e advogados associados especializado em direito internacional. Daniel Toledo, mais uma vez, seja bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Pitório. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Daniel, eu acredito que a melhor notícia no campo econômico veio aí dos Estados Unidos esta semana num grande alívio com relação à inflação daí, não é, Daniel? Com certeza absoluta, Pitório. Nós tivemos aqui uma notícia super positiva e eu sou bem conservador nessa questão, então eu acho que a gente deve se manter sempre com os pés no chão para a gente ver quais são os próximos passos. Mas começou aí realmente a cair a questão da inflação e, obviamente, quando a gente tem uma inflação baixa nos Estados Unidos, a gente acaba sentindo isso em outros países, a gente deve sentir no Brasil também. Já estamos sentindo no Brasil, inclusive, eu já tenho vários amigos meus que falaram que começar a sentir aí a queda, principalmente relacionada aí à questão do petróleo, e aqui também foi a questão do petróleo, caiu bastante, não caiu tanto quanto a gente esperava, mas caiu muito em relação ao que estava antes, eu acho isso extremamente positivo. A deflação no Brasil, apurada agora de 0,68, a maior sequência histórica, a maior deflação que a gente já conseguiu aferir aqui no Brasil, Daniel, passa por movimentos que também foram adotados pelo governo norte-americano, entre eles a redução de impostos para tentar conter o aumento ou diminuir o valor do preço dos combustíveis. Aqui, Daniel, posso lhe dar o testemunho? Nós já percebemos isso no bolso, inclusive com uma outra medida que foi bastante importante, da redução do ICMS para a telefonia, as operadoras de telefonia e também para a energia elétrica, sensação já percebida no bolso do brasileiro. Esses movimentos por aí já trazem esse resultado também? Que inveja de vocês agora, Pitólio. Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas aí vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, sim, a questão do combustível a gente sente nitidamente. Eu pagava R$ 5,25 no galão da gasolina. Ontem eu fui abastecer meu carro, está R$ 3,49. Então, só para vocês terem uma ideia de proporcionalidade do que realmente houve redução do preço do combustível aqui. Mas por que eu disse que inveja de vocês? Porque nessa semana mesmo, ou na semana passada, perdão, o presidente Biden, que é um presidente de esquerda, ao contrário do que nós temos no Brasil ainda, espero que não mude, mas o presidente Biden aprovou um pacote de aumento de impostos, principalmente aumento de impostos em grandes fortunas. Então, nós vamos ter, sim, nós estamos prevendo aqui para 2023, talvez uma grande fuga de capitais, o que é um grande receio na economia, é um grande problema dentro da economia, e também talvez uma grande fuga das grandes empresas, que isso já vem acontecendo há algum tempo, mas com essa crise na China algumas voltaram, existe uma grande chance de outras partirem dos Estados Unidos e se estabelecerem em outros países. Daniel, um movimento diferente para vocês nesse sentido. A gente aqui te ouvindo tratar dessa forma, é assustador o que acontece nesse sentido, né? É, infelizmente é mesmo, nós vamos ter agora eleições de meio de mandato, então aí a gente vai ter uma, talvez uma grande mudança dentro do Congresso americano, lembrando que essa legislação tributária foi aprovada, e com o voto da Kamala Harris, porque foi 50-50, 50% de 50%, ela, como tem o voto de Minerva no Senado, ela foi lá e votou, obviamente, a favor da proposta do próprio governo, onde ela é a situação. Mas passou super apertado, as pessoas não estão felizes com isso, nós vamos ver aí sim algumas mudanças na economia americana. Esse movimento traz resultados para o mundo inteiro, a expectativa sobre essa notícia e o resultado dela, por exemplo, a Bolsa aqui no Brasil fechou em alta, o dólar numa forte queda, enfim, são movimentos com inconsequência do que os Estados Unidos vivem, nesse momento que vocês vivem aí. Entretanto, ainda internamente, nós sabemos que Joe Biden passa por problemas com relação à sua popularidade. O quanto isso atrapalha a vida do norte-americano, porque, eu estou te fazendo essa pergunta, certa vez aqui você nos disse, que como o Estado norte-americano está pouco no cangote, do empresário, de quem gera emprego, de quem gera renda, enfim, o americano é pouco politizado, porque toca a sua vida. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a inflação atrapalha todo mundo. Como está a relação do americano com a política a partir desses dados? Excelente pergunta, Pitólio, porque o que acontece? Primeiro, é importante a gente entender qual é a razão disso. Primeiro, nós tivemos aí uma alta absurda do petróleo, petróleo que acaba afetando o preço da gasolina, que, por sua vez, acaba afetando o preço do transporte, que, por sua vez, acaba chegando no nosso bolso, quando a gente tem o arroz, o feijão, o combustível, tudo. E isso acaba subindo absurdamente no mundo inteiro, porque nós estamos falando de commodities. As pessoas falam, não, o preço da cesta básica é o mais importante. Não é, porque, na verdade, muitos produtos da cesta básica são commodities e elas estão atreladas a diversos fatores, como, por exemplo, a alta do dólar, a alta de combustível, porque elas são transportadas para outros lugares do mundo, né, soja, feijão, essas coisas. Então, a gente precisa lembrar disso. Quando a gente tem essa informação em mãos, a gente vai lembrar também que, quando você desce o valor do principal pilar ali, que empurrou esses preços para cima, obviamente, todos esses preços tendem a descer também, né. Então, o que aconteceu agora? Eu não enxergo como uma deflação, eu enxergo como um ajuste de preços, né. Nós tivemos aí uma alta absurda, um empobrecimento das pessoas em razão da alta, né. As pessoas não passaram a ganhar mais. Elas estavam ganhando a mesma coisa, subiu demais. O preço, elas pararam de comprar em excesso ou compraram só o necessário, os preços caíram. Nós trouxemos mais produtos para atender a demanda. Agora, a gente tem um ajuste desses preços, o que eu não enxergo como uma deflação. Nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Eu enxergo como um ajuste de preços. E toda e qualquer medida econômica que a gente tome, que o governo tome, não a gente, mas o governo tome, ele se reflete ao longo dos próximos seis meses. Então, é muito cedo ainda para a gente falar que hoje nós temos uma deflação, que hoje nós temos aí uma equalização de preços, ou que a crise está controlada, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu venho tomando como base para mim, como referência para mim e para os meus clientes, final de outubro. No final de outubro, nós vamos saber se realmente nós estamos num período de deflação, nós estamos num período de retração econômica, ou se nós estamos aí realmente num problema de crise mundial, que nós vamos precisar de uns cortes ainda maiores. Daniel Toledo é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Daniel, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Boa semana para você. Obrigado, um grande abraço a todos. Excelente semana para vocês.